...comentários aqui no chat do YouTube. Boa tarde para todas e para todos. Bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pensar ao Vivo. Essa nossa live de manauro do projeto Pensar ao Vivo do Brasil, Boa tarde para todas e para todos. Bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pensar ao Vivo. Essa nossa live de manauro do projeto Pensar ao Vivo do Brasil, Boa tarde para todas e para todos. Bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pensar ao Vivo. Essa nossa live de manauro do projeto Pensar ao Vivo do Brasil, Boa tarde para todas e para todos. Bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pensar ao Vivo. Essa nossa live de manauro do projeto Pensar ao Vivo do Brasil, Boa tarde para todas e para todos. Bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pensar ao Vivo. Essa nossa live de manauro do projeto Pensar ao Vivo do Brasil, Boa tarde para todas e para todos. Bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma edição do Pensar ao Vivo do Brasil, É um prazer recebê-la aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. O prazer é meu poder estar trazendo uma contribuição enquanto professora da Escachão Básica. Também está aqui conosco. E é um prazer recebê-la. Nós estamos insistindo com ela há vários dias que estivessem aqui conversando com a gente. A professora Rosa, que é da Unesp e é também Presidenta da Universidade Brasileira de História e Educação, uma das nossas referências maiores em educação no Brasil. Também participa ativamente na organização do Portal do Bicentenário. Seja muito bem-vinda. Olá a todos. É uma satisfação enorme estar aqui e a gente conversar de um tema tão importante. saímos aí na segunda, falando sobre... comemorando a data especial da independência e podemos agora trocar um pouco de ideias sobre o tema e o bicentenário que vai ocupar nossas reflexões a partir de agora. e também é um prazer imenso ter conosco o professor Tarcísio Mauro do Vago, um dos professores do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Acho que é a primeira vez que ele está... O cara que comanda o programa de rádio, segunda-feira, a partir das oito da noite, o rádio é o princípio, ele quase precisa usar segurança quando sai na televisão. Então, vocês vão ver a carinha dele aqui hoje. Seja muito bem-vindo. É um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco para comandar junto comigo o bate-papo aqui do Pensar Educação. Ei, Luciano, grande abraço para você, meu amigo, meu queridíssimo irmão. Ei, Rosa, que prazer te rever depois de tanto tempo. E é um prazer conhecer a Wanderleia e também o Frederico, que eu não conheço pessoalmente. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, com todos esses exageros que o Luciano acaba de dizer aí. Mas vamos em frente, porque esse é o Luciano. Então, 7 de setembro é uma data sempre muito disputada, discutida. É uma efeméride utilizada para marcar coisas. O próprio aniversário da Universidade de Minas Gerais, a qual eu e o Tarcísio estamos ligados, foi um período 7 de setembro de 1927 para instalar a Universidade de Minas Gerais, que veio a ser depois a UFMG. A UFMG, onde o Tarcísio comandou, também faz aniversário. O próprio Tarcísio, olha a importância, o próprio Tarcísio faz aniversário dia 5 de setembro em torno da independência. Mas todos nós, a história social, cultural, política é muito marcada pela presença e pela discussão sobre o 7 de setembro. E é claro que sempre emergem outras narrativas, outras formas de pensar. Digamos assim, não há quem não tenha passado pela escola básica, pela escola pública, que não tenha Dom Pedro sempre lá fazendo, dando o grito do IP. Aquele quadro do Pedro Américo é marcante na nossa vida, assim como outros importantes da nossa história, 1922, a arte moderna e tudo aquilo que tem em torno de 1922, documentos, a criação de várias iniciativas. É claro que também ali a gente nunca pode esquecer, a criação do Partido Comunista, a ideia, a própria ideia da Associação Brasileira de Associação Brasileira vem logo depois, enfim, tudo isso marca esses... A minha geração, e eu acho que a Itarcísio, a Vandereira, talvez participe comigo dessa referência do Sesc Centenário, uma coisa fundamental para a gente entender os festejos da ditadura, em torno dos 150 anos da... como que a ditadura usou e abusou dessa referência, talvez muito próximo do discurso do Bolsonaro na última... O discurso do Bolsonaro não perde nada para aqueles discursos da ditadura de 1972, agora ele... daquele discurso que todos nós estamos fazendo tudo para entender, para superar, desconstruir, para combater, apresentando outras narrativas. essa perspectiva que a gente também queria convidar aí todo mundo a conversar no chat, trazer comentários e tudo, mas o que eu estava perguntando aí era para o Fred, o Fred, o que você está trazendo essa aí, essa questão do... Sobre o grito dos excluídos, Fred, essa ideia de um grito, digamos assim, alternativo ao grito do Itiranga. Como é que você tem pensado isso e agora saindo da experiência de organização de uma lingua a experiência do grito? Luciano, antes de mais nada, eu queria, mais uma vez, parabenizar pela expor, inclusive, do tema. Eu acho que você diz muito bem quando você diz da disputa por trás dos entendimentos, dos sentidos que se constroem para esse debate da independência. Eu acho muito feliz que o Pensar em Educação, Pensar o Brasil esteja se antecipando nesse debate do bicentenário que acontece daqui a dois anos. Espero que essas iniciativas que estão sendo tomadas possam reverberar para que a gente faça muito mais atividades como essa. Então, eu queria primeiro dizer do acerto, da escolha do tema, do assunto e desse momento. O grito tem tudo a ver realmente com essa história e com essa pergunta que você me faz, porque o grito nasceu há 26 anos, ele nasceu em 1995. Então, vejam bem, a gente estava ali no auge do início da aplicação da primeira onda do modelo neoliberal no Brasil, com o Collor, com o Fernando Henrique Cardoso, que tem tudo a ver com esse debate nosso. O neoliberalismo é um modelo econômico que busca ser aplicado em quaisquer países, independente de se o país é uma ilha ou um continente, se tem riquezas ou se é pobre no seu subsolo, na sua biodiversidade, se é industrializado ou se não é. O modelo é o mesmo, independente de para qual país é. Isso já demonstra que há muito pouco respeito pela independência dos países, quando você vê essa camisa de força do modelo neoliberal que a gente assiste agora ser aplicada novamente desde o golpe do impeachment de 2016, com o Temer e a ponte para o futuro e com o Bolsonaro. E o grito nasceu de um debate que durou dois anos no burro da Igreja Católica, que tinha a seguinte pergunta, Brasil, protagonistas e alternativas? E o gesto concreto depois desses dois anos foi esse convite à mobilização popular, esse convite à luta de rua, às mobilizações de massa, nessa ideia de que a gente precisava colocar o povo brasileiro excluído, o povo brasileiro que não se via contemplado nessas políticas econômicas, no modelo de desenvolvimento adotado ao longo da nossa história, dos nossos 500 anos, sempre de costas para o seu povo, em movimento, colocá-lo para participar. E eu acho que é muito interessante essa ideia da gente pensar que o Brasil ainda não se constituiu como um Brasil-nação, como diria o Caio Prado Zúnior. O nosso Brasil até hoje é o Brasil-empresa, um Brasil a serviço dessa economia internacional, a serviço lá de fora, que atende sempre aos ciclos econômicos mundiais, atrelado à divisão internacional de trabalho. Então, quando precisavam do pau do Brasil, a gente se voltava para isso. Quando precisavam do café para manter os trabalhadores lá acordados durante 12 horas de trabalho, 15 horas no processo de industrialização, direcionavam nossa economia para essa produção do café. Quando precisavam de produção em larga escala do algodão para alimentar as indústrias têxteis nascentes na Inglaterra e na Europa, botaram o Brasil no ciclo do algodão. E agora estamos vendo novamente utilizarem do Brasil da mesma maneira. Na disputa geopolítica mundial entre China e Estados Unidos, a China tem saído na frente e dominado boa parte do continente asiático, parceria com a Rússia do leste europeu e outros territórios, restou aos Estados Unidos se voltar para o Brasil e agarrar isso aqui com mãos de ferro para não permitir a nossa independência. Então, acho que o debate do bicentenário e do 7 de setembro é muito oportuno. E acho que foi muito bem marcado, acho que é uma ótima fotografia do momento político do Brasil, quando a gente assiste no 7 de setembro um discurso do Lula na parte da tarde denunciando o desmonte nacional, a entrega das estatais, essa voracidade e esse atrelamento da atual política econômica e do atual governo federal aos interesses norte-americanos, um discurso de 23 minutos e depois um discurso insonso, sem graça, claramente escrito por outra pessoa e claramente sem conseguir passar nenhum convencimento de verdade porque destoa de toda a prática política do Bolsonaro, um discurso que não durou mais do que quatro minutos falando coisas estapafúrdias e absurdas. Acho que é uma boa fotografia desse debate que se iniciou no 7 de setembro de 2020 e que promete se prolongar até 2022 e se o povo brasileiro pegar as rédeas pela mão, quem sabe a gente não consegue reverter um pouco o caminho que essa história vai tomando. Vou parar por aqui e os demais. Eu me lembrei aqui do período da abertura política dos anos de 1985, 1986, 1987 que no 7 de setembro a gente ao invés de fazer o desfile que era o comum a gente foi para as ruas e enchemos as ruas era uma forma era uma expressão do 7 de setembro nisso que você falou da população na rua e a força política que aquilo teve mostrando utilizando o 7 de setembro de uma outra perspectiva uma outra leitura do que poderia ser a independência como uma autoafirmação da democracia. Eu acho que o 7 de setembro é isso, é muito simbólico e há uma disputa pelo simbolismo, até porque é um simbolismo que a gente aprende desde muito criança, hoje desde a pré-escola as crianças estão celebrando de alguma fazendo atividades em relação ao 7 de setembro e a gente cresce com essa perspectiva além de todo um simbolismo, um imaginário que vai se construindo em torno também de uma afetividade, de uma identidade. O Luciano começou a falar lá do modernismo, a questão da identidade foi muito problematizada em 1922 e, aliás, eu acho que é um tema permanente no Brasil e na nossa forma de pensar o país. Então, essa coisa, o Frederico, eu falo sempre que me foi apresentado como o Fred, aí tenho dificuldade agora de falar. Desculpa, o Frederico. É o Frederico mesmo, pode ficar à vontade. O Frederico falou um pouco, duas ou três vezes, sobre o bicentenar, e eu queria aqui marcar também, especialmente, que essa live está sendo retransmitida pela pré-estreia do canal no YouTube do Portanto do Centenário, que é uma iniciativa nacional de várias instituições, vários atores sociais e muitos pesquisadores, alunos, colegas da educação básica, para produzir conteúdos, editar conteúdos do bicentenário lá e cá, um pouco essa disputa também pelo futuro no presente, quer dizer, mas em torno sobre os projetos de futuro. E aí eu fico pensando, Wander, como que você, professora, quem está militando aí no ambiente escolar, já tem uma militância que propõe outros modos de pensar a própria escola, como que você pensa essa questão, por exemplo, do bicentenário, né? a gente está começando a discutir, tem muita gente discutindo, voltando para esse tema, o portal do bicentenário quer enfrentar isso fortemente no Brasil. Eu fico curioso, assim, como que você tem pensado sobre isso, como que esse tema está atravessado aí, os seus pensamentos? Eu acredito que a escola e a educação básica, há muito, já tem feito uma abordagem, não mais do ponto de vista da história oficial, dos vendedores, essa história branca, europeia e tudo mais, mas, entretanto, esses símbolos de heroísmo que ainda existem, insistem em estar presentes, e com o governo que nós temos, com certeza, eles serão reforçados até o bicentenário, eles precisam ser revisitados, e não apenas ignorados. Muitas das vezes, nós mesmos, professores, já concordarmos da maneira como a história foi construindo isso, a gente ignora os símbolos, as datas e tudo mais. Mas hoje, nós estamos fazendo uma outra historiografia, uma outra linha de pensamento em que a gente acredita que essas datas precisam ser revisitadas. Isso porque nós vivemos um contexto de disputa de narrativas, não é isso? Então, só que é uma disputa desigual, porque a narrativa do povo preto, dos negros e das negras, dos indígenas, são narrativas extremamente invisibilizadas nessa história. Então, seja na grande mídia, nas próprias escolas, na academia, então é difícil fazer eclodir narrativas que mostrem o nosso povo mesmo, o nosso povo, inclusive, que não esteve presente no 7 de setembro de 1822. Então, essas disputas de narrativas, de eventos, além de trazer a construção de uma memória histórica que não diz respeito verdadeiramente ao nosso povo, ela vem invisibilizando tudo isso. A gente tem clareza que esse processo de independência feito em 7 de setembro de 1822, ele foi por vias diplomáticas, foi realizado pelos brancos escravocatas e comerciantes, aliados da coroa, então havia toda uma série de interesses ali por trás. Mas é importante a gente destacar que bem antes desse movimento, nós tivemos vários movimentos aqui no Brasil, com destaque aqui para nós em Minas Gerais, a própria Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que defendia, além da independência, o fim da escravização, e essas revoltas chegaram a existir na época e buscaram não apenas a independência de Portugal, mas também a liberdade do povo negro escravizado. Então, essas questões precisam ser revistas, a escola tem que dar conta de fazer esse trabalho, porque senão a gente vai permitir que daqui a um ano a leitura que venha seja essa leitura do governo. E com relação ao grito, Fred, eu me lembro há 20 anos, está fazendo 20 anos agora, esse ano com o tema A Vida em Primeiro Lugar, e há 20 anos nós estávamos lutando contra o pagamento da dívida. Então, era a vida acima da dívida. E hoje a gente vê essas políticas, essas necropolíticas que continuam matando a nossa população, os nossos jovens negros periféricos, os nossos sonhos. Então, esse debate sobre a vida a gente continua ali em punhos, tentando resolver. Eu acredito que o tema é muito importante, principalmente por isso. Pensar o próximo ano, o bicentenário, ele tem que ter respeito a nossa população, a maioria da nossa população, a maioria que está colocada em condições de boa ordinação há muito tempo. Então, eu penso mais ou menos isso. Eu gostaria de iniciar a minha participação aqui nessa roda de conversa maravilhosa sobre um tema extraordinário e decisivo para nós no momento em que nós vivemos, mas quero primeiro recuperar a minha história escolar com o 7 de setembro. Como vocês estão aqui na sala e como as pessoas que estão nos acompanhando, eu participei de inúmeros desfiles de 7 de setembro. Eu fui ao desfile, inclusive, como Dom Pedro I lá em Colatina, no Espírito Santo, em um desses 7 de setembro. Eu desfilei como estudante, eu desfilei como escoteiro, eu desfilei como atleta escolar, não é? Desfilei, como eu disse, como Pedro I e mais tarde, no início da minha carreira, eu desfilei com turmas de colégios onde eu dava aula, organizando os desfiles e depois também participei do 7 de setembro como resistência, como combate à ditadura, como lembrava Luciano e mais recentemente agora no Grito dos Excluídos, tentando fortalecer o Grito dos Excluídos. Então, há vários desfiles em minha memória, há vários desfiles de 7 de setembro aqui no meu corpo guardados. E é importante a gente perceber como cada um de nós pode contar uma história do 7 de setembro a partir dessas suas diferentes participações. Este que foi Pedro I em um desfile lá na década de 70, outro dia participou do 7 de setembro no Grito dos Excluídos. O que se passa na história de uma pessoa, o que se passa na história do país. E quero compartilhar aqui com vocês nessa nossa roda para pensarmos também ao longo do nosso bate-papo aqui em duas perguntas fundamentais. Wanderleia já tangenciou uma delas e podemos continuar a explorar. Uma das uma primeira pergunta é qual foi a independência que se fez em 1822? Qual foi a independência que se fez? E esta se desdobra. Quem foi que propôs aquela independência de 1822? Quem propôs e para quem propôs aquela independência de 1822? E quem se apropriou daquela independência? Quem ficou de fato independente a partir do 7 de setembro de 1822? Se nós tomarmos todas essas perguntas que reunidas dão esta quem fez? qual foi a independência? Que independência foi aquela? Essas perguntas todas terão uma resposta em comum. Não foi o povo quem fez? Não foi o povo quem propôs? Não foi o povo que se apropriou daquela independência? e não foi o povo que ficou independente a partir daquele dia. E é claro que aqui precisaríamos também perguntar de que povo é esse que estamos falando. Eu queria usar a imagem que José Murilo de Carvalho usa para o 15 de novembro de 1888 para o 7 de setembro de 1822. Parece que o povo já lá em 1822 assistia bestializado a independência que se fazia sem a sua participação, sem o seu envolvimento. O que é interessante então perguntar a partir disso é que povo é esse que eu estou me referindo. Como disse a Wanderleia, eu estou me referindo ao povo indígena que não foi convidado para o 7 de setembro de 1822 e nem para os seus eventuais desdobramentos. Eu estou me referindo ao povo negro que não foi, não ficou e nem se apropriou de independência nenhuma e só para dar um exemplo a escravidão que já estava com mais de 300 anos em 1822 ainda iria formalmente até 1888 não é? Mais 66 anos de escravidão que foi abolida formalmente mas nós sabemos que temos escravidões e escravos e escravas entre nós em 2020 principalmente os povos indígenas os povos originários e os povos negros que constituíram esse país né? e que hoje constituem 56,1% da população brasileira este povo é que não estava lá em 1822 assim como não estava no 15 de novembro deixa eu consertar aqui de 1889 estava pensando na 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 proclamação da república e falei o ano da abolição como não esteve em vários arranjos institucionais que constituíram o país então um dado comum desses 198 anos desde a independência e nos processos políticos foi uma ausência da população do envolvimento da população para dizer este é um movimento que é nosso também e aí é preciso então pensar nessa independência inconclusa e incompleta porque nunca construída com a participação e a partir dos interesses das populações que constituem o povo brasileiro mas se é preciso perguntar quem fez aquela independência e para quem fez aquela independência é também preciso perguntar há dois anos do bicentenário qual é a independência que nos interessa quais são as lutas por independência que começaram bem antes de 1822 como Vanderlei estava falando os povos indígenas os povos negros que se reuniam já nos quilombos em busca de liberdade mesmo os inconfidentes para que possamos perguntar qual independência nos interessa para construir daqui ao bicentenário e do bicentenário adiante uma independência de fato que seja nossa que possamos chamar de nossa essa acho que é uma coisa interessante e aí das efemérides de modo geral é que elas sempre misturam história e memória como uma coisa muito próxima interligada interligada e Tarcísio está chamando a atenção para esses vários aspectos lembrando e aí é claro eu estou pensando no cenário da independência em 1922 quando o cenário sucedeu também a uma pandemia a pandemia da gripe espanhola e isso não é muito mobilizado eu estou falando dessa questão da memória eu tenho falado muito disso sobre a importância das memórias como vai se construindo essas memórias hoje tem um discurso sobre a pandemia por exemplo a pandemia é muito democrática a pandemia é democrática de todo mundo então já imaginaram se se passa para uma memória da pandemia como sendo democrática um pouco aquele discurso como o Bolsonaro retomou do mito das três raças da integração da democracia quer dizer essas memórias eu acho que é muito importante a gente discutir aqui no chat as pessoas estão comentando a Cíntia comentando ao meio da interpretação do Brasil e a importância da gente se unir aí também chamou atenção para essa questão do discurso insosso de um certo sentido mas ele tem um direito claro o discurso do Bolsonaro ele retoma e a Fernanda perguntando que caminhos vocês apontam para isso o desafio de desconstruir essas concepções a partir dessa perspectiva colonizada como a gente pode então retomar eu acho que essas perguntas também super interessante para a gente pensar nessa ideia de que olha não está terminado é possível o que a gente faça é importante que a gente faça alguma coisa inclusive em relação ao bicenário mas não ao bicentenário daqui a dois anos e eu sempre lembro daqui a dois anos no interior da disputa presidencial nada melhor para a explosão de uma perspectiva não sei como é que vocês estão pensando isso para mim dá um frisson o bicentenário vai ser comandado por esse governo autoritário racista machista e tudo homofóbico e no interior da disputa presidencial vocês já pensaram nisso o que vai ser 7 de setembro agosto de agosto de 2022 tudo isso eu não sei se vocês já estão parando para pensar isso mas eu acho que já de antemão me dá sim Luciano eu fico pensando assim nós penso que uma das grandes contribuições do nosso portal que a gente está sonhando junto do portal do bicentenário é justamente provocar todas essas discussões acho que é uma discussão que vem ao encontro do que o Tarcísio estava falando de pensar essas revisões que já foram feitas o Anderlé também já comentou já temos uma produção imensa de acúmulo de conhecimento histórico revendo como aconteceu os interesses em jogo as implicações da independência a produção a construção da nação e da identidade então acho que isso é uma contribuição interessante porque o portal a grande pretensão do portal do bicentenário é justamente atingir a educação básica milhares de alunos professores e a comunidade em geral mas também na direção do que o Tarcísio estava falando a independência é um bom pretexto para a gente pensar o futuro é pensar o que nós queremos ser quer dizer mais não é que é mais mas assim o fato da gente é uma fala uma fala inicial do Frederico é muito importante discutir a independência é nossa nação é algo que a gente precisa falar a gente precisa discutir amplamente de forma democrática e de forma bem cidadã não é um discurso só de iniciados e nem dentro da escola é um discurso social né e político obviamente ele ele perspassa todas né essas essas dimensões e aí discutir essa independência inconclusa Tarcísio nem acho que ela algum dia será concluída né mas é na perspectiva de que futuro queremos e acho que esse momento é fundamental né de pensar que país é esse que estamos vivendo agora e qual que a gente está projetando num futuro próximo não é nem um futuro tão distante acho que é um futuro próximo porque as eleições marcam demarcam essa possibilidade de um futuro mais próximo né nós temos que fazer uma discussão política da independência como o que a gente espera que o país seja e que essa exclusão que foi tão gerada ou de certa forma reafirmada na independência ela seja amplamente debatida posso comentar uma coisinha da fala da Rosa eu estou vendo ali que a Wanderleia também está querendo dar os pitacos dela sobre esse assunto rapidinho Wanderleia já te passo a palavra é tem a ver com a fala da Rosa mas também tem a ver com a fala do Tarcísio do Luciano e da Wanderleia anterior eu acho que tem toda uma preocupação nossa com daqui a dois anos com o bicentenário conduzido por um governo com caráter neofascista e que busca instaurar na sociedade inclusive pensamentos neofascistas pensamentos de intolerância de desrespeito e antinacionais inclusive ainda que mobilizem sentimentos nacionais para se instalar então tem essa preocupação e essa preocupação é importante a gente dar relevo para ela no entanto eu acho que o tamanho da derrota que nós sofremos que o povo brasileiro sofreu que nós estamos assistindo o tamanho do domínio que nós estamos submetidos e que levaram ao golpe do impeachment de 2016 não é qualquer derrota não é uma derrota que se revirta facilmente eu acho que a gente está assistindo a uma unidade da classe dominante brasileira da burguesia nacional em aliança com os interesses internacionais que estão demonstrando pouca fissura um alinhamento muito grande com os interesses dos Estados Unidos sobretudo o que torna mais difícil a nossa vida e por outro lado eu acho que há um déficit organizativo do povo brasileiro da esquerda brasileira em termos de capacidade de capilaridade de capacidade de mobilização social de elevação do nível de consciência do nosso povo com o perdão da expressão que a gente precisa pensar numa perspectiva no mínimo de médio e longo prazo também sem prejuízo de pensarmos no curto ou a gente faz isso ou a gente talvez esteja fadado a não dar os passos necessários para superar a atual situação se a gente começa a achar que um horizonte eleitoral esse horizonte que se apresenta para nós a cada dois anos resolve o nosso problema a gente está sempre incorrendo em erros do passado que não fizeram com que a gente alcançasse a verdadeira independência sabe eu tenho essa preocupação e aí respondendo a pergunta do Tarcísio sobre que independência é essa que nós queremos claro que a pergunta dá para complexificar bastante a resposta mas eu daria uma centralidade para a resposta é aquela independência que coloca no centro a soberania popular e aqui por soberania popular eu estou chamando a atenção para uma palavrinha do lema do grito desse ano que é basta de miséria preconceito e opressão esse é o lema queremos terra teto trabalho e participação eu acho que o centro é essa palavrinha participação a gente precisa quando fala de soberania popular e quando fala de independência entender que a gente só vai alcançar essa independência a gente só vai reverter esse atual grau de opressão de miséria esse projeto colonizador que nós estamos submetidos quando a gente conseguir promover a participação popular quando o povo se impor quando o povo assumir em suas mãos a sua história que está longe de ser a realidade que a gente assume a gente assiste e mesmo os governos progressistas que nós tivemos no período recente os dois mandatos do Lula o primeiro mandato da Dilma porque o segundo não existiu eles não tiveram essa preocupação de promover essa participação nesses termos e eu costumo inclusive afirmar que eu acho que uma importante chave de leitura para entender o golpe do impeachment de 2016 eu estou sempre voltando nessa data fatídica é menos apenas uma leitura do que havia ocorrido em termos de projeto econômico de políticas sociais de retirar 40 milhões de pessoas da miséria e muito mais os riscos que estavam colocados caso aquela perspectiva de projeto de sociedade continuasse ou seja era muito mais um temor da possibilidade de que viesse acontecer no Brasil reformas estruturais porque quando a gente fala de dependência nós estamos falando de um clamor por reformas estruturais que democratize o saber que democratize o acesso à cultura que democratize a riqueza que democratize a terra que democratize o solo urbano que democratize tudo que democratize o nosso país que democratize o poder que democratize a política nós estamos muito distantes dessa perspectiva e aí a gente entra então a primeira palavrinha chave que eu queria chamar é essa ideia da participação e da soberania popular como resposta para que independência nós queremos e como forma de inclusão desses que estão excluídos como bem colocou a Wanderleia e que sempre foram excluídos ao longo desses 200 anos e a segunda palavrinha mágica chave de leitura que eu acho para a gente fazer esse debate é o debate sobre projeto de sociedade projeto de país um debate que está muito distante hoje mesmo da academia mesmo da esquerda brasileira como diz um grande pensador carioca não vou mencionar o nome dele aqui agora o Brasil está num voo cego já há muitos anos está num voo cego sem clareza de pensamento estratégico de Brasil nação que nós queremos ser sem se colocar e a política do Bolsonaro e da política que vem do Temer é uma política que nos coloca ainda mais em voo cego e pior ela solapa as bases que poderiam nos colocar nos garantir um projeto de desenvolvimento nos desindustrializa ataca a ciência ataca a educação ataca as bases nacionais de desenvolvimento com a privatização de grandes empresas estatais que são fundamentais para esse projeto de nação Petrobras Eletrobras BNDES os bancos estatais de modo geral enfim então eu queria fazer esse destaque aí para essa centralidade que tem quando a gente discute dependência essa discussão de participação soberania popular e projeto de sociedade projeto de país que nós queremos eu queria passar aqui a fazer um aponte para a Wanderleia mas eu queria também dizer para os internautas que aqui hoje em casa aconteceu esses problemas eu estou com dois computadores estou com o celular a lâmpada que estava aqui na minha frente desligou então tudo isso acontecendo tudo junto e misturado então o meu microfone estava ruim o Thiago está me avisando então essas coisas que a gente faz aí do trabalho remoto e vamos para frente então fazendo aí a ponte para a Wanderleia que estava doido de querer falar mas eu estava incomodado com isso aqui queria falar um pouco sobre essas circunstâncias aqui que está ficando escuro a lâmpada não dá essas coisas da gente fazendo nas novas circunstâncias Wanderleia por favor Luciano e aproveitando a sua deixa o Thiago está aí no chat você está vendo as perguntas que eu estou colocando e o seu microfone melhorou bastante não está picando mais não que ótimo que beleza então vamos lá vamos lá o microfone melhorou bem mesmo pois é pegando o gancho aí do que o Fred disse a questão da participação era fundamental e nós temos visto isso principalmente no último mês aqui quando a população toma consciência da importância que tem determinados fatos e a gente dá conta de mobilizar eu estou falando isso por causa da aprovação do Fundeb com o CAC que é o curso aluno qualidade que é a garantia pela primeira vez na nossa história de uma medida de cunho civil a gente conseguir colocar o Fundeb que é toda a discussão da educação básica do financiamento da educação básica do pagamento de professores do insumo do investimento em laboratórios e tudo mais nós conseguimos colocar na nossa constituição então isso foi uma vitória fora do comum acho que acredito que a educação básica ela tende a melhorar muito mesmo porque os valores vão aumentando e foi fruto da participação o povo abraçou a ideia as hashtags e tal e conseguimos essa aprovação e por outro lado nós também tivemos muitas perdas também principalmente agora com a reforma da previdência do governo Zema que ataca principalmente as professoras e professores todo o serviço público eu estou falando disso porque isso diz da nossa participação essas questões elas nos atingem diretamente então qual que é a independência que eu quero nos gritos que nós temos no dia 7 a gente quer qualidade de educação a gente quer ver as mulheres negras nos diversos espaços e aí se a gente não der conta de ir acompanhando essas questões que vão acontecendo a gente vai se perdendo eu costumo muito conversar com meus estudantes e para tentar conversar com eles no sentido porque que a gente comemora o 7 de setembro de 1822 e ignoramos o 2 de julho de 1823 né que é quando na verdade a independência aconteceu o que foi quando as tropas portuguesas finalmente foram expulsas do território brasileiro né essa história que está carregada de mulheres que lutaram tanto para comprando a liberdade dos seus companheiros dos seus filhos né essa história não é contada né e aí os meninos costumam perguntar mas por que que se isso aconteceu porque existe todo um processo né havia um interesse ali muito grande que essas coisas fossem visibilizadas agora para a população participar nós temos que contar essas histórias não apenas nas escolas mas em diversos lugares por onde a gente anda eu gosto muito de falar da conjuração baiana da revolta também com a revolta de luzes né é porque ela teve todas as suas lideranças negras mortas né lá na praça da piedade em salvador e com os corpos expostos aquilo ali é um sinal né que naquela época para mostrar o povo principalmente o povo negro as pessoas negras escravizadas e aqueles que eram a favor tanto da independência quanto da liberdade também né das pessoas negras escravizadas era para dar um recado não façam isso e tal 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 e então por isso existe todo um contexto que ao mesmo tempo que a gente dá um avanço eles querem retirar três quatro né e nós vivenciamos isso ainda hoje né e se a gente trouxer o contexto que a nossa independência ela não foi revolucionária né alguns historiadores até foi um golpe mesmo das elites sobretudo do Rio de Janeiro e tal é é importante dizer disso para dizer que criou-se né o que já está posto para nós o Estado né o Estado enquanto pessoa jurídica e tal né mas não criou-se a nação né naquele contexto e em algumas situações ainda hoje o nosso território ele é fragmentado do ponto de vista da construção das identidades dos laços históricos e culturais né a gente vê o que tem acontecido hoje principalmente com respeito a cultura afro-brasileira indígena né a demonização de alguns aspectos dessas culturas a gente vai ver como que a gente ainda é fragmentado em alguns aspectos nesse sentido né então naquele processo nós tivemos costureiras esposas mães mulheres negras ganhadeiras que trabalhavam muito né nesse processo e hoje nós temos essas mesmas figuras que estão lá trabalhando dentro desse processo e aí me chama a atenção quando o Luciano falou da questão até foi nesse momento mais que eu esqueci a questão do vírus né do covid-19 isso é democrático a gente sabe que não é mas tem se criado essa narrativa né história oficial ela quer criar essa narrativa e é outra situação que nós temos que impedir porque as principais vítimas tem sido as mulheres e as mulheres pretas né a grande maioria tanto que no início da pandemia a classe mais contaminada era A e B passou a metade agora já nesse ciclo que a gente está vivendo a classe mais contaminada é a classe C e D e quem está morrendo é a classe D né maior parte né então essas questões a gente não pode deixar essas narrativas e devorando né as Marias Felipas a Joana Angélica a Maria Quiféria foram mulheres espetaculadas na nossa história e que eu no meu curso de história eu nunca tinha ouvido falar delas né eu nunca tinha ouvido falar delas e de outras né e principalmente agora na academia que a gente vem resgatando os nomes né e a história e as trajetórias e a luta então é disso que a gente está falando participação é necessário mas cada um de nós tem que assumir as compromissas a responsabilidade e dar visibilidade a toda essa situação inclusive não permitir que a narrativa da democracia do vírus seja a marca né inclusive do ano que vem né do próprio processo que a gente vai viver é isso então tem várias antes eu vou passar para o Tarcísio aqui fazer ponte para o Tarcísio eu estou aqui fazendo ponte mas é que em várias pessoas falando por exemplo a Adriana fala pensar em novos modos Adriana Silva né a própria questão da escravidão o pessoal do estágio a coordenação de estágio fala dessa questão de como que a direita acha que quem não quem da esquerda que não é patriótica né então como desconstruir esse tipo de ataque tem a discussão aí duas pessoas fazem essa questão da participação com a qual a Anderléia fechou um pouco aí também a intervenção dela agora que é isso quer dizer a importância fundamental da participação e como a gente pode pensar participação depende do governo o Marcelo pergunta né participação depende do governo depende da emancipação popular tem uma expressão aqui que o Maurício Antana chama atenção parodiando o poema do Brecht cada página que vitória quem cozinhava o banquete a cada quatro usando um grande grande nome quem quem pagava quem pagava a conta tantas histórias tantas questões então isso vem lá também do portal do canal portal então essa questão da participação é um tema que a gente precisa divulgar mais né eu também não estou oferecendo temas para o Tarciso que já tem já os tem muito né Tata eu penso que esses são temas que estão intrinsecamente relacionado a pergunta que independência nos interessa porque a independência que interessa aos que sempre mantiveram o poder está aí essa independência dos 200 anos daqui a a dois né em 2022 agora podemos fazer um trocadilho com o famoso grito do Ipiranga de independência ou morte para um que estava numa charge se eu não me engano do Aroeira no dia 7 de setembro né que era dependência ao norte então tudo quando se fala do governo como como possibilidade de abrir a participação da população bem nós temos que perguntar então quem governa quem governa o nosso país formalmente nós sabemos quem governa é o presidente eleito sabemos como em 2018 e ele está para completar a primeira metade do seu mandato e com tudo que aconteceu nessa primeira metade é de se perguntar o que faz metade da população brasileira apoiar este governo os índices de popularidade dele são altos sabemos também vários motivos o último agora é o auxílio emergencial que nem era uma proposta dele era uma proposta da oposição porque ele não queria queriam de 200 reais quem bancou o auxílio emergencial de 600 foi a oposição mas a nossa oposição também a esquerda brasileira está com dificuldade de produzir e manter a sua narrativa tanto que quem faturou o auxílio emergencial foi aquele que era contra o auxílio emergencial presidente da república mas a pergunta que o chomes que nos faz ela é decisiva ela é decisiva quem governa hoje um país no nosso caso o nosso país é o governo eleito ou são as grandes corporações que impõem a sua agenda todas as vezes que nós tivermos um governo que não passa de testa de ferro das grandes corporações a participação popular vai ser mínima vai ser nenhuma se depender da iniciativa do governo evidentemente tem as nossas iniciativas e aí o grito dos excluídos é é a nossa possibilidade de ocupação dos espaços públicos mas hoje quem governa os países no plural os países são as grandes corporações eles podem fechar o nariz para Bolsonaro mas eles amam Paulo Guedes amam a agenda do Paulo Guedes então está ótimo as barbaridades cometidas pelo Bolsonaro são esquecidas porque a agenda econômica desejada pelas grandes corporações está intacta aliás está avançando avançando e neste caso é difícil se falar em soberania quando de um lado as grandes corporações impõem a sua agenda e quando temos um governo que assume publicamente e de forma humilhante ao país a sua subserviência ao governo dos Estados Unidos que é o mais ultradireita dentre os ultradireita governos norte-americanos nós estamos com o governo declaradamente assumidamente submisso subserviente ajoelhado diante do governo Trump observem o dia de hoje hoje 9 de setembro de 2020 o que se passou no Brasil pela manhã e o que está se passando nesse exato momento em Buenos Aires na Argentina de manhã nós temos uma revanche da Lava Jato ao discurso do Lula diante ontem e a punição ao Deltan Dallagnol pelo Conselho Nacional do Ministério Público qual foi a a vingança do Marcelo Bretas do juiz mandou invadir como nunca houve a invasão de escritórios de advogados no Rio de Janeiro a pretexto de uma operação de 8 anos atrás e o que se passa hoje na Argentina uma semana depois do presidente Alberto ter decretado a taxação das grandes fortunas é impressionante é impressionante uma semana depois do presidente da Argentina que é de centro-esquerda ter decretado a taxação das fortunas estamos com levante aparentemente da polícia militar mas é claro quem pegou a manchete do Clarim El Clarim no domingo viu a manchete era 10 anos de retrocesso quando um presidente propõe o que é justo taxar os ricos para bancar o custo da pandemia no Brasil nós tivemos 40 bilionários que ficaram mais bilionários ainda nos últimos cinco meses quando nós estamos aqui diante da morte 130 mil pessoas mortas e tem 40 pessoas que ficaram mais bilionárias ainda mas não se pode falar de taxar fortunas então a soberania do país está evidentemente vinculada a quem mantém o governo os governos populares de Lula e Dilma eram mantidos em alguma medida com a participação popular mas também houve uma negligência dos partidos de esquerda com os movimentos populares com o envolvimento dos movimentos populares na hora do golpe cadê o povo na rua para defender o governo não havia povo também aí né então a pergunta que independência nós queremos que independência nos interessa tem a ver com a pergunta quem governa hoje quem governa o nosso país e governa outras grandes nações são as grandes corporações quando se fala de crise do capital eu sinceramente que crise do capital eu fico me pensando o capital não está em crise coisíssima nenhuma o capital está em permanente reorganização das suas forças permanente reorganização eu ouço falar de crise do capital há 50 anos crise que não acaba do capital porque que não acaba está sempre se reorganizando e definindo a agenda política dos países portanto democracia aviltada por que democracia aviltada porque o povo o tal povo não consegue definir mais a agenda política do país em um país que o povo não consegue apresentar participar da agenda política é excluído da agenda política política e eleger os representantes de dois em dois anos de quatro em quatro para alguns cargos não é e de quatro em quatro para outros cargos por isso que dá de dois em dois anos sempre tem eleição a cada dois anos não é suficiente nós já vimos isso eleição por si só não é suficiente se não houver a retomada de uma educação política permanente em diálogo permanente com os movimentos sociais a esquerda saiu da periferia perdeu a periferia e aí dizer nós estamos numa democracia sem povo uma democracia sem povo é uma democracia mentirosa artificial de araque é por aí que eu considero que nós ou mobilizamos a população para além das eleições não cair nas armadilhas que nós caímos além das eleições a organização nas escolas nas organizações de bairro nos sindicatos em todas as instâncias da sociedade civil para de novo de novo recuperar construir e manter o protagonismo das populações organizadas na definição das políticas públicas ou isto ou é esse desmonte que nós estamos assistindo permanentemente eu fico pensando como essas questões levantadas pelo Tarcísio se articulam com aquela digamos assim aquela preocupação e agenda do Fred e que está posta também acho que nos nossos horizontes que é o curto prazo como conjugar também a preocupação do curtíssimo prazo eu particularmente estou preocupado e a gente está fazendo intervenção coletiva na eleição agora nós temos eleição daqui a dois três meses e é preciso disputar essas eleições então a gente está é o curtíssimo prazo a gente está falando o curto prazo de 2022 mas como prospectar também pensar nas dificuldades estou pensando nas universidades você convida os colegas da universidade pra fazer coisas pra todo mundo cansadermo reitores não tem dinheiro todo mundo a gente estava conversando um pouco né Rosa sem dinheiro na universidade quer dizer como no meio desse universo todo e dessas dificuldades todas conseguir pensar pra frente lembro quando nós começamos o projeto Pensar a Educação Pensar o Brasil que já anunciava em 2006 2022 as pessoas achavam que a gente era louco né como é que é 15 anos 16 anos antes eles começam a pensar na passou claro que naquela época a gente não imaginava essa desgraça toda quer dizer era um pouco céu de brigadeiro né vamos avançar avançar e claro que não avançamos a um grande retrocesso mas de todo modo essa capacidade de pensar o futuro mesmo né curto curtíssimo como pensar isso fico pensando Rosa Nerléia Fred vocês nesses universos que atuam como pensar nessa perspectiva que o Tarcísio fala que articula aí várias questões mas o curto médio longo prazo como que isso vos arece assim como como possibilidade também de pensar ações né posso ir Rosa pode eu estou respeitando aqui a ordem aqui do bate-papo aqui o bate-papo é completamente eu vejo Luciana é muito difícil porque essa participação a garantia dessa participação ela não é algo que a gente eu acho que é uma conjuntura que leva isso né esse momento por exemplo é um momento muito desmobilizador em todos os sentidos ele é desmobilizador na universidade ele é desmobilizador da perspectiva da organização social apesar das redes sociais mas a gente percebe um impacto né dessa desmobilização pela crise pela tragédia sanitária então eu eu sou uma pessoa mesmo meio do otimismo pessimismo aí na né na razão e o otimismo na vontade como o grande dizia né a gente faz e vai caminhando e naquilo que a gente consegue fazer e dentro do que a gente tem por exemplo essa organização essa educação política né ela hoje está nós avançamos bastante Tarcísio mas também retrocedemos um bocado né quer dizer quando a gente tem a escola sem partido e o temor que os professores estão nós de vermos nossas aulas gravadas a exposição que isso né eu acho que é é bem o retrato de como as forças conservadoras foram tomando espaços até parece que articulado né mas é foram tomando espaços espaços e agora a gente tem que fazer um tremendo esforço dentro dentro daquilo que a gente consegue fazer também porque essa articulação é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui é um pouco o nosso dia a dia no cotidiano que a gente atua das possibilidades que a gente tem né mas de entender também é eu acho sabe Fred que a entender o que a gente está vivendo que é um momento muito difícil é importante e isso a universidade tem o papel né eu acho que isso não só a universidade mas a universidade ela tem esse papel importantíssimo de ajudar a refletir e entender porque não é fácil entender tudo isso né porque se nós tivemos 30 anos de luta democrática que era a direção era essa a gente achava que não teria retrocesso mais a gente só ia avançar daqui pra frente né a gente não via eu pelo menos não via que esse retrocesso poderia ser tão rápido né e tão achapante assim tão forte então hoje eu vejo assim a gente precisa entender onde estamos por que estamos e fazer uma reação mobilizada dentro dos espaços que a gente tem deixa eu fazer um comentário sobre isso que eu acho que tem algo importante que você falou aí que Luciano Tarcísio também trouxeram agora nas últimas falas que eu gostaria de comentar nós estamos vivendo um ciclo da esquerda que se iniciou nos anos 80 e que é muito marcado pela conquista da derrota da ditadura e pela constituição de 88 e a esquerda acabou conformando um pensamento pós-queda do muro de Berlim pós-queda da União Soviética e pós-derrota da ditadura que acabou criando ilusões democráticas ilusões ilusões com a democracia formal brasileira ilusões que não se alicerçam no conhecimento das ciências sociais produzido no Brasil se tem um traço comum do pensamento social brasileiro que vem ali com Caio Prado com Celso Furtado mesmo com Darcy Ribeiro um pouco menos com Darcy mas com Darcy Ribeiro sobretudo Florestan Fernandes e outros é a ideia da contra-revolução permanente por parte da nossa classe dominante e a ideia de que sempre que se liga a chavinha do desenvolvimento no nosso país quem dirá a chavinha da democratização as nossas elites desligam a chavinha das instituições da república e foi isso que a gente assistiu novamente acontecer em 2016 a chavinha das instituições serem desligadas porque se ligou a chavinha do desenvolvimento e se ameaçou a ligar a chavinha da participação por que estou trazendo isso a atenção nesse momento porque um conjunto um leito histórico do pensamento social brasileiro um leito histórico do pensamento da esquerda brasileira denunciava desde o início dos anos 2000 que nós não vivíamos aquilo que o Luciano falou que se tinha a sensação que vivíamos em 2006 quando lançou o Pensar Educação Pensar no Brasil essa ideia de que seria só daí para frente pelas estruturas sociais brasileiras e porque a nossa classe dominante é completamente subordinada a esses interesses internacionais da CISO não é só as multinacionais o capital financeiro internacional que manda ele é associado aqui a uma burguesia interna que não tem um projeto nacional está certo? justamente por conta dessa associação essa burguesia historicamente sempre quando vê seus interesses ameaçados ela rompe com as classes populares e ela se vincula aos interesses internacionais havia muita leitura no interior da esquerda de que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria e de que nós deveríamos preparar para que quando esse momento chegasse nós tivéssemos capacidade de resistir a essa contra-revolução permanente esse momento chegou e nós não tivemos capacidade de fazer essa resistência e sofremos uma derrota que nós temos chamado de uma derrota estratégica ou seja não é uma derrota tática não é uma derrota conjuntural como muitos achavam que foi o golpe de 64 que duraria um ano dois anos quatro anos e se chamariam eleições não durou 21 anos não estou dizendo que 2016 vai durar 21 anos mas pode durar pode durar e por isso eu chamo a atenção sobre a importância de um olhar para o longo prazo e aí Rosa o que eu quero dizer é assim estamos todos cansados porque estamos enfrentando uma blitzkrieg um ataque pulverizado em todas as frentes se a gente simplesmente se dispersar em todos esses ataques e não conseguimos fazer com que essas várias lutas convirjam para uma construção que fixe uma metassíntese que é eu vou chamar essa metassíntese aqui porque estamos ao vivo eu não posso falar com todas as letras qual seria essa metassíntese que é quem cuida da independência gerar os cuidadores da independência verdadeira da independência definitiva da libertação nacional sabendo que mais cedo ou mais tarde mesmo que venham nós venhamos a retomar o comando eles vão novamente buscar desligar as chavinhas das instituições da república isso quer dizer gente perder ilusões com uma democracia que é republicana com as instituições da república como se o nosso judiciário fosse possível de ser dentro do capitalismo democratizado vocês estão entendendo? como houveram ilusões no período anterior e por que eu acho que houve aqui um comentário do Marcelo Gomes e que eu acho que o Tarcísio reverberou e o Luciano também que diz assim mas será que compete aos governos promover a participação ou competiria ao próprio protagonismo popular é óbvio que é o protagonismo popular que tem que ser o sujeito da história agora quando a gente tem governos populares eles têm o papel também de promover a participação vejam que mesmo outros países que sofreram um golpe aqui na América Latina ou que estão em vias de sofrer ou que estão sendo ameaçados por golpe como é o caso da Venezuela mas também tem o caso da Bolívia tem o caso da Argentina tem o caso do Chile e outros eles ainda que depois de uma derrota eles em termos de organização popular consciência política e capacidade de luta eles estão num nível mais avançado do que os governos progressistas que nós tivemos no Brasil deixaram o país vocês entendem? o Brasil nesse aspecto organização popular consciência política formação política e capacidade de luta nós podemos dizer que avaliando em conjunto os governos progressistas que tivemos nos últimos 20 anos na América Latina fomos os que menos avançamos por uma escolha que tem a ver com todo um projeto que achava possível que o reformismo ad eterno nos levaria à democratização do país então tem limites o reformismo sem reformas ele coloca limites muito claro na formação social e econômica do Brasil então o que eu queria chamar atenção para finalizar só para finalizar é essa palavrinha quando a gente fica com dificuldade de pensar assim bom mas como é que faz para olhar para o longo prazo o que é essa questão de trazer o longo prazo para o imediato é saber que nós precisamos da mesma maneira que eles cuidam da contra-revolução nós precisamos de cuidar de quem constrói a nossa independência saber que a gente precisa acumular forças para esse longo prazo ainda que no momento a gente esteja na defensiva e na resistência o momento é de defensiva o momento é de resistência a capacidade de ação está do lado de lá nós estamos muito mais tendo que reagir mas ainda assim é possível desde que e aí sim a universidade tem muito que contribuir agora cá para nós que também a universidade foi muito foi muito bombardeada com linhas de pensamento que fugiram dessa centralidade que fugiram dessa centralidade vamos ouvir um pouquinho é isso mas é porque o nosso tempo caminha para o final e eu queria ouvir a Vanderleia antes da gente fazer uma rodada de final tá certo bom então Vanderleia tá me ouvindo bom então pensar teve duas questões que foram postas lá atrás uma é essa que o Fred acabou de se remeter a ela a questão que depende da parte do governo a participação popular acho que ele já colocou de maneira bem clara do quanto é importante de que esses levantes eles não dizem respeito ao governo dizem respeito às nossas lutas às nossas causas então eu acho eu acredito que a história do povo brasileiro a nossa história ela traz esses marcadores dos momentos de revoltas populares de manifestação populares em que nós estávamos a caminho nessa disputa dessa independência então o governo em nenhum momento os governos geralmente eles estão ali muito mais para reprimir então se a gente pegar o contexto das outras revoltas populares eu gosto de insistir nelas principalmente porque a gente está no ambiente com mais pessoas para a gente poder acordar no sentido de reler o nosso passado mesmo então eu citei a malesa mas também nós tivemos cabanagem papaiada revolta das chibatas criação da frente negra do Brasil criação do teatro suplementar do negro tivemos aí um golpe em cima dos movimentos sociais em 1964 tudo isso até chegar nos dias atuais a criação dos sindicatos do próprio movimento negro unificado tudo isso nos faz ver que essas lutas coletivas elas partem mesmo de nós sociedade civil e aí nós tivemos mais recente agora 2013 né gente 2013 ele trouxe um marcador extremamente importante para a gente perceber a participação popular é claro que nesse marcador a direita vem junto vem peso então por isso apesar de nós nós tivemos o contraponto da esquerda principalmente se nós pensarmos na questão eleitoral né nas eleições de 2016 que elegeu diversos candidatos principalmente candidatas né mulheres negras e tudo fruto de um um debate que começou em 2013 claro que a história dessas personagens de mulheres e homens que estão aí na luta na esquerda é bem anterior a isso tem toda uma trajetória mas ali em 2013 que a gente começa a tomar retoma as ruas né o movimento popular retoma as ruas para essa cobrança então eu acho que isso é importante a gente estar destacando né a colega que falou também com relação a pensar o racismo em novos moldes né eu não sei se foi bem isso mas eu acredito que está muito relacionado ao que o Silvio Almeida hoje trabalha tão bem que é a questão do racismo estrutural né a gente compreendeu o racismo estrutural a existência dele né e como que ele ele naturaliza as condições subalternidades às quais a maioria da população negra que são 56% né a qual estamos expostos né então a gente precisa estar pensando nessa lógica a gente precisa ter política para a juventude periférica para as mulheres para as mães solos eu acredito que é assim que a gente vai ganhando a população né se a gente vai pensar em curto em curto prazo eu penso que apesar de estarmos cansados de estarmos pressão para quem está trabalhando em casa nessa jornada nossa imensa mas a pressão para quem está sem trabalho sem grana chegando no supermercado com um litro de óleo batendo a casa dos 10 reais essa pressão também faz com que as pessoas comecem a discutir algumas coisas que estão sendo deixadas por atraso né o próprio fato da gente começar a falar também né das exportações brasileiras eu estava no supermercado você começa a falar o porquê que está tão alto o Brasil está exportando mais como o Tarcísio falou não tem crise de capitalismo pelo contrário o país está ganhando uma grana tremenda exportando todos os produtos principalmente carne óleo soja tudo mais e aí nós estamos indo para o supermercado e estamos nos arrebentando porque a maior parte da população está sendo calada está vivendo aí com o auxílio que mal dá para pagar o aluguel né então nós temos um cansaço físico mental mas nós estamos com uma galera aí que tem um cansaço direto relacionado com a perda né as mortes né então eu acho que é o momento de a gente pensar a forma de organização dessas pessoas de estar junto pra gente por exemplo de imediato seria isso claro eu sempre tenho chamado a atenção pra essa crueza das coisas né nós estamos 130 mil pessoas mortas né é há um luto societário e essa morte não é democrática como a gente já chamou a atenção né Valéia nomeou claramente isso então tudo isso também faz com que a gente pense um conjunto de coisas aqui a nossa conversa abriu pra várias outras conversas eu queria entrar muito nessa discussão que o Fred trouxe por exemplo eu não sei se é propriamente a chave é só a chave do desenvolvimento né eu acho que se fosse desenvolvimento capturado só pela economia digamos assim não tem muito problema se é a questão é quando entra outros componentes nesse desenvolvimento tensionando seja políticas sociais políticas públicas os negros e negras índios entram na universidade isso isso traz um outro componente importante pra isso que não é assim não é só a chave digamos assim do desenvolvimento mas aqui tem a Andréia chama atenção vou nomear aqui o importante que trouxe né a questão do pesadelo político e a importância da educação política o Luiz o Luiz Nelson que chama atenção olha as forças conservadoras cresceram muito nos 14 anos petistas que fingia ser de esquerda mas fazia lobby com o grande empresariado enfim veja nós aí temos uma pauta longuíssima mas nosso tempo ruge né nós estamos aqui então nós faltam seis minutos pro nosso finalmente aqui eu queria convidá-los convidá-los a cada um um minuto assim de como que vocês pensam perspectivas aí convidar as pessoas pra continuar nessa luta na conversa fazer a conversa role em outros espaços então queria aí um minuto de cada um pra gente fechar essa conversa maravilhosa que a gente tá tendo e anunciar outras né tem acho que aqui abriu espaço pra muitas outras né podemos começamos no início com o Tarcísio foi o último você quer começar Tarcísio um minuto um minuto mesmo a Yolanda já tá chamando atenção aqui que a gente tem que ganhar um minuto senão a gente vai lá pra frente um minuto de palavra final bem eu quero retomar minha pergunta do início da minha primeira intervenção qual a independência que se fez qual a independência que nos interessa fazer estamos perto do bicentenário daquela independência que ainda não é a nossa independência e nesse sentido eu coloco uma outra pergunta fundamental nós tivemos o golpe militar civil militar em 64 que durou 21 anos até 85 de 85 de 85 a posse de Lula se passaram 17 anos a minha pergunta é o que tornou Lula possível o que tornou Lula possível durante 12 anos 14 anos até o outro golpe foi o árduo trabalho de diálogo e de mobilização popular dos movimentos sociais nos sindicatos nas igrejas aqui a teologia da libertação e uma grande homenagem a Dom Pedro Casaldáliga que partiu há um mês atrás aquela mobilização popular foi o diálogo nas periferias nas escolas nas ruas em todos esses lugares mobilizando dialogando não é o sentido de educar o povo como se o povo não tivesse capacidade de compreensão não é isso é o diálogo é fazer com foi isso que tornou Lula possível e foi isso que tornou possível quatro governos seguidos que só saíram por um golpe e é isto que nos inspira a história ou nós trazemos ou nós buscamos ou nós nos identificamos nos reconhecemos como parte deste povo estamos com eles universidades escolas públicas sindicatos igrejas progressistas inclusive as evangélicas progressistas porque elas existem pode não parecer mas elas existem né para que numa perspectiva de organização de retomada fazer este árduo trabalho de 17 anos entre 85 e 2002 que tornou possível um governo popular no Brasil só com eleições não basta não basta ou envolvemos todos nós nesse grande e ardoroso difícil mas cotidiano e imprescindível trabalho ou eles vão ficar muito tempo aí eles vão ficar muito tempo aí eles falam de 20 anos Collor também falava mas Collor só caiu quando nós fomos para a rua então ou mobilização popular ou mais submissão ou mais desmonte de um país que é nosso não deixemos organização popular ou caos eu queria pedir aos colegas que não fizesse um minuto acompanhando o Tarcísio fizesse um minuto mais próximo de um minuto assim para a gente conseguir fechar eu vou fazer 30 segundos depois a gente marca outra para apnoar a conversa eu só queria dizer assim eu acho que nós temos por onde nos esperançar o projeto das nossas elites definitivamente não soluciona a crise brasileira não resolve o problema da ampla maioria do nosso povo não resolve o problema central do Brasil que é a desigualdade social ao contrário só aprofunda e só agrava e ao não resolvê-lo ela repõe e repõe e repõe o problema e ao repor o problema repõe também a possibilidade de solução a solução está no povo brasileiro no protagonismo popular na organização popular então mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar esse caminho desde que a gente consiga começar essa construção desde agora eu estou muito convencido disso eu tenho muita fé no povo brasileiro o povo brasileiro já demonstrou como a Wanderlei inclusive deu inúmeros exemplos muita capacidade de reação de organização de revolta de luta por libertação o povo brasileiro não é um povo pacífico não é um povo que aceita submisso nós temos tarefinhas importantes a serem feitas acho que a principal delas Luciano reforçou Wanderleia e Tarcísio que é esse diálogo permanente para esse diálogo nesse momento eu inclusive reforço a importância das iniciativas de solidariedade nós vamos viver tempos difíceis as políticas neoliberais estão agravando a situação de vida de quem já vive mais de metade da população com 400 reais mensais com quem vive aí com salário mínimo que mal dá para chegar no final do mês e aí as iniciativas de solidariedade são uma porta de entrada fundamental para esse trabalho que nós precisamos fazer de diálogo com o povo e de construção de longo prazo acho que é isso muita conversa muito diálogo entre nós também para a gente encontrar esses caminhos conseguir nessa reflexão muito obrigado pela oportunidade aqui viu agradecer muito o Luciano a Rosa o Tarcisa a Manderléia anotei aqui um montão de tudo que vocês falaram e vai ser muito importante também para mim vou seguir refletindo aqui o bate-papo que a gente teve obrigado boa noite para todo mundo obrigado Fred fazendo a ponte aqui para a Manderléia e também para o pessoal que nos acompanha lá no canal do YouTube tanto um lado quanto o outro a questão do certificado que está no chat as pessoas clicam lá e preenchem o celular e vão receber o certificado a partir de amanhã então está lá dado o recado Wanderléia bom então eu penso que nós precisamos estar preparados para 2022 eventos e mesmo estátuas direituras que estão sendo especializadas enquanto memórias símbolos únicos já tem sido questionados então isso para mim já é muito importante nós precisamos então dar um basta a essa narrativa de heroísmo de prestígio de poder que silenciam essas lutas populares essas lutas que contribuem para que o país continue vivendo um contexto de cidadania incompletas então essas lutas precisam ter visibilidade eu faço parte em contagem do coletivo Conectando a Cidade e nós hoje temos demonstrado uma preocupação muito grande com relação às eleições daqui a três meses como você falou Luciano porque são essas câmaras são esses governos executivos que vão estar lá em 2022 para dar sustentação à narrativa que será melhor ou pior para o povo brasileiro então a gente tem que ficar atento a isso para encerrar mesmo eu gostaria de dizer eu falar uma fala do livro A Cúrpura de 1982 que ela fala eu não sei como brigar eu só sei como continuar a viver o nosso povo está assim não sabe como brigar só sabe como continuar a viver eu penso que cabe a nós essa responsabilidade de ensinar o nosso povo a aprender a brigar a resgatar a sua história de luta e de revoluções para que a gente possa dar conta de aprender a brigar contra esse que está aí que está sendo o maior mal para o nosso país é isso Obrigada Nereia Rosa Quero aproveitar a oportunidade para reforçar aqui a nossa aposta no nosso portal do Bicentenário convidar a todos para participarem que nós estamos sonhando aí com essa possibilidade de tornar essa iniciativa uma possibilidade da discussão aprofundada tanto do que da independência e das independências e desse projeto de nação que a gente quer Obrigada Gente, a conversa foi muito boa acho que a gente tem que abrir outra sala de conversa e continuar toda quarta-feira às 17 horas nós estamos aqui com vários temas a semana que vem é o lançamento da Revista Brasileira de Educação Básica uma iniciativa muito importante também em rede coordenada aqui pelo Pensar o portal que está aí e eu agradeço então também a presença das pessoas colegas que acompanharam pelo canal do Pensar Educação pelo canal do portal no YouTube que vocês continuem conosco mas hoje eu queria agradecer muito especialmente também além dos colegas Fred Vanderlei Rosa Tarcísio que estiveram e estão sempre conosco nessa luta ao Tiago que está aqui na técnica que não aparece a Yolanda ao Edmar que possibilitou a gente fazer lá a transmissão para o canal do YouTube mantém essas nossas utopias essas nossas vontades e também as nossas narrativas e faz com que elas possam circular e fazer a palavra circular então toda quarta-feira e em vários outros espaços falei do rádio com o Tarcísio e a turma na segunda Holanda com o Manda na noite o jornal que sai toda a sua feira enfim outros espaços democráticos também que a gente tem aqui em Minas Gerais no Brasil para a gente continuar fazendo a palavra circular e pensando futuros muito mais generosos eu sempre tenho dito que o presente está grávido de muitos futuros mas ele pode parir monstros então a gente tem que atuar para que esses monstros não engulam os nossos futuros generosos então espero que a gente continue nessa luta e continue se entrando para fazer a palavra rodar rolar e pensando novos e melhores mais generosos horizontes e que no tricentenário quem nos suceder possa ter um país muito melhor para celebrar muito obrigado gente espero encontrá-los encontrá-las nas voltas da vida muito obrigado pessoal abraço Thiago obrigado pelo convite obrigado tchau E aí